Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberto a sessão. A presidência convida o nobre deputado doutor Serginho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão ordinária, que iniciada às 14h10min, encerrou-se às 10h20min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado doutor Serginho, que dispõe de 10 minutos. O primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. Eu estou cedendo para ele ser o primeiro, mas eu quero ser o segundo. Se não pode aparecer um segundo, eu não estou abdicando de falar. Só estou cedendo a vez ao doutor Serginho, que ficou de fazer um pronunciamento às 14h. E o fará. Com certeza. É porque me inverteram aqui e eu estou passando o que está escrito. Excelentíssimo senhor presidente, nobre deputado Luiz Paulo, agradeço a deferência de vossa excelência, senhoras e senhores que nos assistem nesse momento, pela TV Alerj. Presidente, o que me traz à tribuna são duas pautas importantes e sensíveis para o Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, para a minha querida e amada cidade de Cabo Frio. A primeira pauta, eu queria apresentar aqui, é um posicionamento quanto líder do governo e, logo após, apresentar o meu posicionamento de natureza pessoal enquanto parlamentar, no que se refere ao projeto de lei que estava inserido na sessão de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do meu amigo e irmão deputado Anderson Moraes, cujo objeto do projeto de lei trata da possibilidade de extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Quanto líder do governo, tratei de buscar uma conversa, um diálogo com o deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, e também com o autor do projeto Anderson. E, sensível à pauta, neste momento, acordamos do projeto não entrar na pauta de amanhã da CCJ, nem, tampouco, retornar essa discussão ao longo deste ano, ano, inclusive, que se discute o pleito eleitoral da UERJ, para que não haja discussões em cima de uma matéria que pode ser muito cara para o meu colega Anderson Moraes, para que não haja aproveitamento eleitoral em cima desse aspecto. Esse é o meu posicionamento enquanto líder de governo e agradeço desde já a cordialidade e sensibilidade do meu amigo, deputado estadual Anderson Moraes, e do nosso presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, que afasta essa discussão num momento inoportuna. Um aspecto de natureza pessoal, queria deixar bem claro em que, pese a afinidade que tenho com o trabalho do deputado Anderson Moraes, repito aqui e friso, meu amigo e irmão, eu seria totalmente contrário ao mérito deste projeto de lei, sobretudo porque a gente entende da necessidade de se expandir cada vez mais uma universidade, uma educação pública que tenha qualidade, respeitando-se aquilo que dispõe a nossa Constituição da República no que se refere à autonomia administrativa e à liberdade de pesquisas que devam ter as universidades. Deputado da Índia, quando a gente fala em autonomia, muitas das vezes nós que somos deputados de direita, a gente já leva logo para o viés de que a esquerda, de certa forma, domina a pauta. A gente defende que essa liberdade se dê, obviamente, para os dois lados. A liberdade de pensamento tem que se dar de maneira oportuna e para os dois lados. Eu sou autor e o deputado quem levou a UERJ para a cidade de Cabo Frio com a faculdade de medicina, um trabalho enorme que eu fiz para oportunizar uma população, muitas das vezes carente e sem acesso a uma universidade pública, que tenha a possibilidade de, no próximo ano, se inserirem num estudo gratuito e poderem ser os próximos médicos da região dos lagos. Então, há uma pauta que a minha é muito cara, que a gente conseguiu expandir, enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, a UERJ para o interior do Estado do Rio de Janeiro. Tenho o maior orgulho de ter inaugurado o Hospital Universitário Oésio Cordeiro, em Cabo Frio, que é gerido pela UERJ. Tenho o maior orgulho de ter lançado a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o reitor, então, o reitor Ricardo Lodi e o reitor agora, Mário Carneiro, de forma que nós temos em Cabo Frio, hoje, o curso de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais, dando acesso a uma população que não tinha condições de vir estudar na capital, se tornarem os futuros médicos, geógrafos, cientistas ambientais. Então, esse aqui é o meu posicionamento de natureza individual, que a gente deixa claro neste momento. Outro ponto que me traz aqui, e assim é uma manifestação de natureza pessoal, determinada pessoa foi à internet e atacou-me no que se refere aos meus posicionamentos em relação ao ex-prefeito falecido da cidade, José Bonifácio, dizendo que eu teria sido um adversário, um inimigo do ex-prefeito José Bonifácio, e que hoje Deus o tenha em bom lugar. E aí eu gostaria de esclarecer algumas coisas neste aspecto. José Bonifácio morreu faz quase dois meses. A gente pôde observar inúmeras pessoas, inclusive tentando explorar a imagem política daquele homem no momento de dor da família, de falecimento. Nós nos silenciamos, mas tem alguns aspectos que a gente gosta de sublinhar e trazer o negrito que o caso requer. José Bonifácio é um cabufriense, um cabufriense que trouxe orgulho para a cidade de Cabo Frio, com seus erros e acertos, e eu, enquanto adversário político dele, fui uma pessoa que, muitas das vezes, de maneira ácida, tecia inúmeras críticas à política pública que ele vinha empregando. Mas há um fato que ninguém pode retirar da pessoa, e essa sensibilidade, o cabufriense o tem. Eu, num diálogo recente, inclusive com o meu avô José Gonçalves, que vem me contando a história das famílias de Cabo Frio, ele pontuou comigo, por exemplo, a importância da família de José Bonifácio para a cidade, o senhor Alex Novellino, que instalou na cidade a primeira empresa de transporte público que até hoje está na cidade, que é a Salineira. De igual forma, meu avô tece as considerações da senhora Olívia, mãe do ex-prefeito José Bonifácio, que participou ativamente da vida cabufriense, de maneira que o José Bonifácio, e aqui eu faço em tom de homenagem à pessoa do cabufriense que foi, teve a sua importância enorme para a cidade, em que pese todo momento de adversidade política que nós tivemos, e sempre o fiz com o maior e grande respeito à pessoa desse cabufriense, que trouxe benefícios para a cidade, sim. Primeiro, no aspecto de ser um homem que sempre demonstrou uma austeridade muito grande no trato com a administração. E segundo, ao ser questionado do porquê do meu silêncio durante o falecimento dele, respeito à família, respeito à pessoa, para que não houvesse, em hipótese nenhuma, uma exploração indevida da imagem de um homem que foi meu adversário, mas existe uma sensibilidade que poucas pessoas observaram. Nos últimos seis meses de vida do ex-prefeito José Bonifácio, do partido que era nosso adversário, do PDT, partido com o qual, muitas das vezes, eu não comungo com inúmeras pautas, eu tracei alguns discursos com um carinho enorme à sua pessoa. E, de igual forma, José Bonifácio teve a oportunidade de, no final da sua vida, traçar palavras de carinho conosco. A UERJ que eu falei aqui, de uma maneira exemplar, foi uma pauta que nos uniu, nos uniu naquilo que convergia. Me recordo um evento que tivemos no Hotel Paradiso, que José Bonifácio se utilizou da palavra para elogiar o meu trabalho de trazer a UERJ e, ao mesmo tempo, num ponto de uma celeia uma muito grande da cidade, que era o centro tecnológico que eu levei e que havia um embate da prefeitura está atrapalhando ou não o início daquelas obras, ele, de uma maneira muito carinhosa, abraçou-me após a sua fala e falou nada mais tem aqui a nos separar. A política não pode nos dividir no que se refere ao aspecto da família Cabufriense, Serginho. A gente tem um carinho enorme pelo seu avô, pela sua mãe e, de igual forma, no lugar que José Bonifácio esteja, a gente tem um carinho enorme pela pessoa do Cabufriense, que também fez pela cidade, em que pese inúmeros erros políticos e administrativos, assim como também o tenho ao longo dos últimos seis meses de vida de José Bonifácio, eu fiz questão de não tecer uma crítica sequer à pessoa daquele homem público, em respeito à sua família, à sua história e aqui nesse momento eu transmito um afetuoso abraço à dona Ana, às suas filhas e sem qualquer demagogia política eu faço de coração aberto porque é exatamente aquilo que ao longo dos últimos seis meses é o meu coração de ser humano me impunha a fazer. E nesse esteio, dentro de uma obra, eu me lembro que o José Bonifácio, nos nossos embates políticos, que fomos adversários enquanto candidatos da Prefeitura de Cabo Frio quando fomos adversários, em vários embates José Bonifácio teceu críticas à minha pessoa quando eu falava que a Prefeitura estava atrapalhando a construção do centro tecnológico que leva a Universidade Pública, leva a tecnologia, que leva capacitação para os jovens ali de Campos Novos, essa crítica existia e isso ficou para trás e de maneira honrosa eu queria nesse momento em homenagem à pessoa do Cabo Friense que tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade e trouxe pautas relevantes para a cidade, eu quero dar o nome daquele centro tecnológico, centro tecnológico prefeito José Bonifácio em respeito à figura do Cabo Friense que fez pela cidade com seus erros e acertos em respeito à sua família deixando de lado aqueles que querem explorar aquela política do ponto pior melhor, explorar momentos difíceis a imagem política de um homem eu venho aqui sem qualquer interesse político de ganho político nessa pauta dar honra a essa pessoa dando para o centro tecnológico de Cabo Frio o nome de José prefeito José Bonifácio ali em frente a Fazenda Campos Novos um local que eu sei que ele tanto amava então em favor da família Cabo Friense do povo de Cabo Frio eu trago essa mensagem de solidariedade a sua família e de justa homenagem a essa pessoa com quem eu tive grandes embates políticos divergências políticas que pude aprender com seus erros e acertos fica aqui a nossa a nossa pauta centro tecnológico do prefeito José Bonifácio em Cabo Frio em frente a Fazenda Campos Novos muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos e de senhor presidente deputado Valda Seaza senhor vice-presidente deputado Jari senhoras e senhores deputados que nos assistem e nos ouvem de forma presencial e de forma remota senhor presidente o nosso mandato mandato longevo eu conheço já de muito vem se batendo contra as diversas formas de extorsão do nosso contribuinte e um triunvirato pesava sobre o contribuinte dono de veículo triunvirato de maldição se intitula não intitulava não se intitula máfia dos reboques máfia das multas e essa foi extinta máfia da vistoria essas três pragas existiam concomitantemente quanto a máfia da vistoria ousamos sucesso em 2018 quando aprovamos aqui nesta casa um projeto de lei acabando com a vistoria no detran lá haviam arreglos imensos tinha uma história sempre debaixo do tapetinho do motorista debaixo do tapetinho para ser claro a propina entre tantas e tantas outras coisas casa aprovou o projeto de lei e o então governador em exercício francisco dornelis sancionou saudoso francisco dornelis teve a sensibilidade política de verificar que o único estado brasileiro que tinha essa malfadada vistoria criada com intenções positivas que na época foi criada para proteger o meio ambiente mas houve os avanços tecnológicos dos veículos e a título de proteger o ambiente passou a ser elemento de extorsão do usuário bom mas ele sancionou a lei e o governador que lhe sucedeu foi o senhor Wilson Witzel no ano de 2019 regulamentou a lei e acabou a vistoria e passou-se a ter vistorias eventuais aleatórias montada pelo poder executivo mas que obrigatoriamente tinha que ter a presença do detran não podia ser só da polícia militar tinha que ter a presença do detran dito isso esta lei foi sancionada e passou a valer agora mais recentemente o supremo tribunal federal decidiu pela inconstitucionalidade da lei o vício de iniciativa de 2018 a 23 que é o ano que nós estamos surgiu outra maldição além das três que passou a ser a maldição das blitzes porque a blitz é um instrumento extremamente válido da segurança pública feito pela polícia militar e polícia civil para prender bandido para prender droga para prender armamento para prender foragidos isso existe a blitz e quem tem capacidade de fazer a blitz técnica seria só o detran mas aí passou ambas as instituições a fazerem blitz e aí associa ainda as guardas municipais no plural dos mais diversos municípios e contra a parede está o motorista do veículo então o senhor veja a complexidade dessa questão e como essas máfias se reorganizam buscando sempre o que extorquir o contribuinte isso é tão grave que por exemplo multa de trânsito faz parte do orçamento oficial de diversas prefeituras não é de uma não de diversas prefeituras como previsão de receita quando o nosso código de trânsito brasileiro ele tem o caráter educativo eu fiquei feliz deputado Jari não sei se na Rio São Paulo tem mas eu subi a serra das araras e fui a Petrópolis nesse final de semana e quando desci eu fiquei feliz porque diversas placas digitais dizendo assim velocidade máxima 50 o senhor está dirigindo a 48 o senhor está dirigindo a 53 uma série delas não era multando educando porque na descida da serra acima de 50 já tem um índice de acidentes imenso principalmente quando chove isto é função do código de trânsito educar disciplinar a punição tem que ser em relação aquele que seguidamente quer infringir as normas de trânsito no perímetro urbano não se justifica em circuito nenhum das cidades ter velocidade superior a 60 quilômetros por hora mas isso sistematicamente pela má educação muitas vezes do motorista essa velocidade é infringida aí se vem a sucessão de quebra-molas o que é que é quebra-molas é um redutor obrigatório de velocidade agora bota radar sem avisar dizer que a velocidade num trecho é 90 quilômetros e logo a seguir aquele é 60 evidentemente é você trazer todo mundo para colaborar com a indústria da multa então estou chamando atenção sobre esse tema porque esse tema é absolutamente oportuno está em debate na casa e eu acho que aquilo que é oportuno que pode melhorar a qualidade de vida do contribuinte gerar mais respeito são temas centrais que a gente deve aprofundar obrigado presidente próximo orador escrito é a nobre debutada índia armelal que dispõe de oito minutos já estou vendo preconceito já aí como é que pode discriminação hein já me provocou já de início vou ser breve preciso de cinco só pode ser então tá bom gostaria apenas de falar sobre as denúncias falsas faço parte da comissão de defesa dos direitos da mulher e sou relatora da CPI de violência cibernética contra mulheres onde os maiores causadores realmente são os homens mas mulheres também causam essas violências eu tenho dois processos onde mulheres foram as agressoras cibernéticas contra a deputada estadual índia que casos contra mulheres vem aumentando isso não é segredo pra ninguém eu não tô aqui pra discutir isso mas toda vítima tem que ser tratada como vítima ela sendo homem ou ela sendo mulher mas quando nós temos aqui algum tipo de reunião as comissões a CPI e eu pergunto as autoridades ou parlamentares convidados sobre denúncias falsas o que foi feito e sobre os dados a gente simplesmente acaba ali o clima fica pesado e eu escuto algo chamado é irrelevante irrelevante e a pessoa diz o seguinte não é irrelevante porque são números pequenos e as principais vítimas que são as mulheres elas perdem a coragem de falar ora calma aí vítima é vítima e ponto final e aqui estamos para assegurar o direito e o respeito para todos então para as mulheres fica meu recado você que é uma menina você que faz simplesmente uma denúncia falsa para poder atingir com raivinha um homem eu tenho simplesmente nojo porque você faz com que todas as nossas mulheres que são vítimas e precisam de atenção percam a credibilidade e os homens que passam por isso por favor denuncie continue correndo atrás do seu direito eu tenho uma pessoa aqui ele se chama Alexandre Paiva ele é o presidente do Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens sua rede social é Paiva nas Ruas ele também foi vítima de denúncia caluniosa e está sofrendo consequências por conta disso e para finalizar o que é irrelevante vou falar para vocês falsa acusação de pedofilia levou lixamento de idoso lixamento mãe e filha mentem que homem estuprou criança e ele acaba sendo morto motorista foi morto por uma falsa acusação de tentativa de estupro denúncia de falta de estupro termina em morte isso é irrelevante para mim todas as vidas são importantes então vamos parar com essa palhaçada de falar porque só é homem não tem voz tem voz sim assim como a mulher tem o público LGBT e quem mais você que é vítima você vai ter a minha atenção você realmente tem que ser tratado com respeito agora você que faz uma denúncia caluniosa você pode ter certeza que enquanto eu estiver aqui eu vou mover mundos e fundos para que pessoas que fazem denúncias falsas e acabam com a vida de outras pessoas realmente tenham consequências em cima das suas ações obrigada presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Jari que dispõe de 10 minutos boa tarde presidente deputado Valdo Seaza boa tarde deputada Índia Armelal deputada amigo Douglas Ruas deputado Sergin se faz presente senhor presidente no dia de ontem o governo do estado publicou no diário oficial regulamentando os padrões da qualidade do ar muito importante esse decreto eu quero louvar pela iniciativa porém o artigo 10 o seu parágrafo segundo ele diz que o programa estadual de monitoramento de partículas sedimentáveis no estado do Rio de Janeiro deverá ser regulamentado pelo conselho diretor do INEA no prazo de 180 dias a partir da data da publicação deste decreto no meu entendimento e acompanhando diariamente o sofrimento da população de volta redonda no que tange a poluição atmosférica sonora pelas partículas sedimentáveis e prejudicando a saúde da população de volta redonda 180 dias é muito tempo penso que o conselho diretor do INEA tem que regulamentar de imediato essa situação esperar 180 dias é aumentar o sofrimento da população de volta redonda que sofre e muito com a poluição provocada pela CSN com as partículas sedimentáveis ou seja o chamado pó preto há alguns meses atrás eu e o deputado Carlos Mink apresentamos nessa casa e está tramitando um projeto de lei onde dá ao INEA após ser aprovado e tenho certeza que todos os novos deputados vai entender a importância desse projeto de lei e vai aprovar onde voltará para o rol do INEA a fiscalização das partículas sedimentáveis ou seja o pó preto e de forma imediata então esse decreto de ontem publicado pelo governo de estado o que me traz aqui a tribuna é para dizer que 180 dias é muito tempo e pela situação que a população de volta redonda vem sofrendo reafirmo tem que ser de imediato a regulamentação desse decreto pelo conselho do INEA e muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão